Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou o Denis Macedo, dono do canal Notebook DM. E hoje eu tô gravando pra vocês o FIFA 19, tá? A pedido. Eu não tô conseguindo gravar outra coisa, um outro conteúdo aqui. Então eu resolvi gravar o jogo que é mais fácil. Então vamos lá. Tô rodando ele aqui no Acer Nitro 5, 50 ou 2, tá? Versão mais básica. Quem quiser ir na promoção da Black Friday, acompanhe a gente nas redes sociais, tá? No WhatsApp também. Eu vou estar divulgando pra vocês, se ele entrar pra campanha Black Friday, tiver um preço bacana, tá? No momento ele tá 3.533, eu acho, e 7 centavos. Não é certeza, tá? O link tá na descrição também, quem quiser comprar. Depois eu só mandar o pedido pra mim também, que aí a gente acompanha junto. Qualquer coisa, se der problema, é só me chamar, que eu posso estar correndo atrás, tentando auxiliar o máximo possível a vocês, tá? Nesse caso, compras pelo Magazine e Notebook DM, ok? O link também tá na descrição. Então vamos lá. Acabei de baixar o jogo. É o beta. O beta não é o demo, tá? Demonstração. Deixa eu ver como que é. Vou rodar aqui no controle. Informações estão na tela pra vocês, tá? Esse aqui é o novo. É... Avançar, né? Eu adoro jogo de futebol. Futebol e luta, eu adoro. Adoro mesmo. Não sei se eu coloco o modo história pra vocês. Será que o modo história é interessante? Acho que não, né? Pra testar tem que ser o modo normal. É... Seguinte, gente. Eu vou... Eu tô rodando ele aqui em Full HD, ok? É... Tá no Ultra. Gráfico Ultra. V5 desligado, tá? Ou seja, não tem limitação de FPS a 60 FPS. Infelizmente, não tem como eu provar pra vocês, porque a configuração do FIFA, ele fica bem antes, né? Da... Ele fica no menu separado, né? Ele... Você inicia lá o... O launch... O launch dele... O launch dele, né? O setupzinho. E aí, aparece lá. Configurações. Você vai lá em configurações e ajusta. Infelizmente, eu não tenho como mostrar pra vocês. E mesmo se eu gravasse antes, vocês poderiam também não acreditar. Mas tô rodando em Full HD. Que se você tem um E-CN Nitro 5 aí já rodou o FIFA, é... Pode estar provando aí, né? Pra gente. Não é que eu tô falando a verdade aqui. Tá tudo no Ultra, tá? Até porque FIFA não é um jogo pesado, não, tá, gente? É... Controle, né? Partida clássica. E de volta. Olha, tem bastante coisa liberada aqui no... 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 Demonstração, hein? É... UEFA. Copa dos Campeões, né? Liga, né? Liga dos Campeões. Jogar a liga, eu acho. Pera aí. Fase de grupos. Semifinal. E final da UEFA. Você pode jogar. Jogar na final. Vamos ver como que fica. Será que ele deixa? Ah, não tá indo. Acho que é só pra quem compra o jogo, né? Aparição de Hermano. E Real. Vamos ver isso aí mesmo pra não demorar muito. Black Friday começa agora sexta-feira, hein, gente? Fica ligadinho aí. Viu? Preço bom de notebook. Compra rápido porque estoque é limitado. E tem muita empresa que aproveita pra comprar, tá? Então, é... Fica de olho nisso aí. Tem muita empresa que compra também. Tá? Às vezes o cara tem uma lojinha no interior ou algo do tipo. O cara vai... Vai lá e compra tudo que ele notebook tiver com desconto. E aí não sobra nada pra gente. Deixa eu ver se os comandos são os mesmos. Não, meu filho, repetir não. Vamos lá. Informações estão na tela pra vocês, tá? Tá aparecendo aí pra vocês, eu acho. Tá... Até o momento... Ixi, deixa eu ficar quieto aqui. Então, até o momento, o FPS, pelo que eu tô notando, ele tá... Meio que indo de 30 a 60 FPS. Pelo que eu vi, eu ouvi algo errado na tela, eu não sei. Vamos ver no jogo, né? Ah, que pelo menos eles marcam o comando na tela, ó. Isso é bom pra mim. É, até agora os comandos são muito parecidos com o FIFA 2018. E, é, tinha que ser igual, né? É, realmente, pelo que eu tô vendo ali, logo de início, o FPS, ele altera mesmo, ó lá. Foi pra 30, chegou a 80. Vamos lá. Apesar que eu não ligo muito pra FPS, não. Eu tendo jogabilidade, tá bom. Tá, tá boa o FPS, ó. Batei nos 90 FPS, no Ultra. Tá ótimo. Pessoal, acompanha a gente nas redes sociais também, tá? Principalmente agora que é Black Friday, tem bastante oferta que vai estar chegando. E é por lá que eu vou estar avisando vocês, tá? Tem o grupo no WhatsApp, tá aí abaixo, pode entrar, sem problema nenhum. Só mantém a educação, tá? Respeite todos. E tudo bem. O jogo tá muito bom, gente, muito bom. E aí complica, gente. No controle é Xing Ling. Tá entendendo? Então é um, dois, três e quatro aqui. Vamos lá. Isso aqui não é. E agora vem o corner. E opções no centro. Pessoal, só. Vamos ver o que ele tem em store. E o shot, decidirmente, lacking accuracy. Well, ele had other options as well, but ele chose to shoot. O que ele tem em casa? Fui! Fui! Back in season 19, 92, 93, the old European Cup, as it was, became the UEFA Champions League. Back in Europe playing days, Lee. Neymar! And there it is, the goal they wanted for security. They lead by two now. They can breathe that bit more easily. Let's have a look at that again. The keeper thinks he's done enough, but he hasn't. He's just gone past him. He does get a touch on it, though. It's going their way. 2-0. This is Varane. Job done, ball one. Neymar! A one-on-one situation, and the goalkeeper prevails in the duel. Advantage is always with the attacking player, because he's got the ball. You've got to take the ball off him. He does a brilliant job on that occasion. And it's Cavani! Cavani! And the ball is in the net. The crowd have gone crazy, and quite rightly so. What a finish that is. Well, here's the replay. I'm sure the keeper will be looking at his defenders, but what can they do? It's a lovely strike off his laces in the back of the net. Well, sadly, we have to conclude that this hasn't really been a contest, but all credit to any side committed to scoring goals like this. Just possessed there, Modric. Modric unable to hang on to the ball. Neymar. It's with Rabiot. And the PSG corner. They've favoured a short one here. He has plenty of support. Excellent challenge. Neymar. Speculative effort here. Yeah. Can they hit on the break? Just possessed there, Modric. Well, it was an incredible achievement, winning the Champions League last season. And they'll be very, very confident they can go deep in this competition this time round. They'll need to ride their luck at times, but they've got top players. They really have. And the expectations of this club are huge. It's going to be tough, but I'm pretty sure they're confident enough to push it all the way. The referee's verdict is three additional minutes. And a strong tackle. And the first half is in the history books here at the Bernabeu. Edinson Cavani. Underway in the second half. And after such a lopsided first 45 minutes, is it possible to think they could turn this around? That's just Neymar. Playing with purpose and control. Just had to keep his concentration to the maximum. And he did. Corner given to PSG. So a throw-in here. We have the sixth sense to know what to do and win it back. Straight forward for the keeper. Cavani. Throw-in here for PSG. Casemiro. Beautifully timed. Let's just Neymar. Rabiot. Well, the counter chance looks very real. And it is Marco Verratti. Maneuvering his way forward. Just wanted to get it out of there. Corner given. He's driven in the corner. Straightforward take. And the poor touch didn't help them on the possession front. Isco unable to outfox the defender. Rabiot. And on the basis of that effort, quite clearly, he's not wearing his shooting boots at the moment. Well, it was a strong effort. Used his laces, but screwed it well off target. Substitution for Real Madrid. Isco has it. Verratti now. Given away. Karim Benzema. Real Madrid moving the ball with purpose. What can they do from this position? We're now inside the final 20 minutes of the game. And Carvajal untidy in possession there. And Neymar. And now having a go. And it's gone behind for the corner. Well, they've been getting the substitute ready. And now they will make the personnel change. It's Neymar's corner. I must admit, I thought he was going to score with that header. Yeah, it was a quality cross. And he gets up well. And it's just wide. Oh, my goodness. He was right on top of the situation to get the ball back for his team. Verratti. He's gone for power, Lee. But it's wide. Well, no real direction. But the power was there. And you're right. It's just gone past the post. Karim Benzema. No, he's got positioning right, but it was a poor shot in the end. Karim Benzema. Well, let's see. Does he mean business? And a strong tackle. Edinson Cavani now. Rabiot. PSG on the move with purpose. Oh, he's through here. Only the keeper to beat. And the goalkeeper, as you would expect, once again doing his job. Yeah, that's it. His job. Get behind the ball and save it. We've been waiting to find out. Now we know. A minimum of three added minutes here. And it's Cavani. Moving through the gears. It's with Rabiot. And maybe Rabiot. And the referee has given them a corner. And that's a deep corner. Chance for Cavani. And that is all for this game. It's an ideal start for Paddy Sergio, Matt. They have three points from their first game in the Champions League. Well, it's everything you want from the start of match one. Good, strong start. That result will give everybody confidence, especially the players. Well done. And that's it. Então pessoal, finalizar aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, foi gravado em Full HD, V5 desligado e no Ultra, gráfico Ultra, rodou muito bem, com boa jogabilidade, sem problema nenhum, gostei bastante, eu achei ele bem mais fluido, vamos dizer se é a palavra correta, ele é bem mais dinâmico que o FIFA 18 que eu já testei, FIFA 17, eu achei ele muito, rodou muito bem mesmo, aqui no Nitro 5, ok? Realmente espero que vocês tenham gostado, aproveita a Black Friday, tá chegando aí, o link tá na descrição pra acompanhar a gente nas redes sociais, entre no grupo também pra participar, lá eu coloco os vídeos, coloco também novas novidades sobre notebook, celulares e muito mais, tá? Além de ofertas que estão acontecendo, então vai pro WhatsApp que você vai saber de tudo, ok? Forte abraço, agradeço por ter assistido até aqui, quem puder compartilhar esse vídeo aí, eu agradeço demais, tá? Pra que a gente possa crescer cada vez mais esse canal e cada vez mais trazer coisas mais bacanas pra ele, ok? Forte abraço e até a próxima!